Aê seus mole! Dudu Vieira de Itajaí, Santa Catarina Essa gata no dia, essa gata geme Olha a pisadona chica, essa gata pau Caralho É o jacaré, jacaré Clima tenso, noite bela Ela toda cinderela Se pá, eu vou enguiçar Eu vou enguiçar Jacaré manda a parede Hoje nada me erra Tudo do Vieira De Itajaí, Santa Catarina Onde cê tá? Pode boca em mim, nós toma Pode boca em mim, nós toma E que eu vou te empurrar Pode boca em mim, nós toma Pode boca em mim, nós toma E que eu vou te empurrar Pode boca em mim, nós toma Pode boca em mim, nós toma E que eu vou te empurrar Atenção, noite bela Ela toda cinderela Se pá, eu vou enguiçar Eu vou enguiçar Jacaré manda a parede Hoje nada me erra Pronto pra cá, tu quer Pronto pra cá, tu quer Menina da boca em mim, é Onde cê tá? Eu vou te empurrar Hoje eu quero perereca No morro do sábado Hoje eu quero xerequinha No morro do sábado Hoje eu quero perereca No morro do sábado Hoje eu quero xerequinha No morro do sábado É bom em mim do lado É, gente Dudu Vieira De Itajaí, Santa Catarina É, gente Ela mima morro Seguindo Back Nós nós dois transorros Terceiro Back Oi no primeiro beck já tava fluindo No segundo beck tava acontecendo Quando foi vida já tava fudendo, tava metendo, tava fudendo O primeiro pack, ela mesma porra, o segundo pack Dois, 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 transorro, o terceiro pack Ela quase gozorro, no quarto pack